O João Ribeiro, que é o prefeito de Pina, está aqui ao nosso lado. Bem, quantos anos completamos agora? 305 anos. Dia 10 de outubro? 10 de julho. De julho. 305 anos. 305 anos. Seis anos quase o senhor está tocando, irmãos. Dos 305 são nós. E a Câmara? Está indo bem com a Câmara? Está bem. Colaboram bastante, temos uma grande maioria lá e tem corrido bem. Bom, isso é bom, porque o senhor tem a caneta e a Câmara tem a lei, né? Daí a dureza. Mas se não quiser, o relacionamento é bom. Dá para ir. Mas hoje, por exemplo, o que nós teremos em Pina, Unha Gaba? Comemorando assim, vamos ser pessoal. Nós temos um mês inteiro aí com muita comemoração. Começou dia 1º. Começou dia 1º, a gente tem, agora está em curso a ExpoVap, né? Que é a feira agropecuária lá. Então, é uma sequência de shows, uma sequência de eventos. É um, como você viu, é bastante extensa a programação. Então, tem a área de esporte, tem a área cultural, tem shows, tem exposições. Isso tudo está no site da Prefeitura. Então, é bom as pessoas visitarem o site para saber o que está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Bem, amanhã é feriado. E o sábado em Pinda é feriado, em Menda? O sábado, na verdade, Pinda trocou. O 10 de julho virou um ponto facultativo com outro feriado, porque o município só pode ter dois feriados. Então, um foi alterado, que é o 10 de julho. Mas, de qualquer forma, é um ponto facultativo. A instituição pública não vai funcionar. E é sábado ainda, né? Mas sábado o comércio, essas coisas todas tocam. O ano que vem cai no domingo. É, daí é... Daí, na sua saída em 2012, o senhor ainda pega o aniversário de Pinda, mas já de saída, não é verdade? Não, eu não... Eu, na verdade, o Antônio Leite, uma coisa que eu menos me preocupo nesses tempos agora é feriado. Porque eu não paro sábado, nem no domingo, nem nada. Ser prefeito não é fácil, não é prefeito? Ah, o dia a dia é corrido. De segunda a segunda não tem hora e não tem dia. O senhor é cirurgião dentista, na verdade? De formação cirurgião dentista. Isso. E a saúde de Pinda? Olha, a saúde é sempre o grande problema em qualquer município. Em qualquer município. A gente tem hoje uma escassez de médicos no mercado. É um grande problema. A gente vai procurar, não é porque a gente não queira contratar. É que efetivamente abre concurso, faz, mas efetivamente há falta de médicos no mercado. Algumas especialidades é total, né? Tipo neuropediatria, a parte de endocrinologia. São profissionais muito escassos e muito difíceis de a gente dar conta disso. Qual o salário inicial do médico em Pinda? Depende, eu tenho médico plantonista e tem médico de... 20,4 anos. Lá eu não sei o valor exato, mas tem o pessoal que é plantonista e tem o pessoal que é do PSF. PSF são 7 mil e alguma coisa, eu não sei o número exato. Mas é um salário que está dentro do padrão da média, os plantonistas também dentro da média. O problema não é salarial, o problema é a falta de profissional. Agora, prefeito, eu não sei se Pinda é assim. Eu me lembro que o sindicato sempre dos servidores municipais, lá tem sindicato também, lá em São José, é isso critical. Porque não tem concurso, porque precisa de médico, precisa de guarda, precisa de funcionário. O prefeito Cury, ele abriu agora um concurso, que apareceu na televisão agora mesmo, contratando 58 médicos, se não me engano, pagando em 24 horas de trabalho, 5 mil, quase 6 mil reais. Só acredito que o sindicato hoje ainda falava para mim, é, mas nesse preço, não sei o que, criticando... Quer dizer, daí eu disse para sindicalistas, mas ora, vocês criticavam porque não tinha médico. Não tinha concurso. Agora tem concurso para fiscal, para guarda, para médico. Agora está ruim. Quer dizer, não é fácil ser prefeito, né? E na verdade, você tem a questão do concurso e tem que abrir. Quando há possibilidade financeira, quando você tem a necessidade de serviço, você tem uma lei fiscal, que você não pode passar, não é dos 54% da lei, você não pode passar dos 51,3%, que é o limite prudencial. Porque um prefeito hoje, ele precisa ser até um contabilista, né? É, tem que ir. Você sabe até onde ele pode ir, não é? Hoje nós temos uma folha de pagamento de pinda que gira em torno dos 42%. Se você contrata mais pessoas, e você vai ter que manter aquele volume na folha, isso significa que o funcionário vai ganhar menos, porque o bolo continua sendo o mesmo para dividir com mais gente. Então tem que ter um equilíbrio grande nisso, a cidade crescer na medida do que é possível, porque não adianta ter um monte de funcionários ganhando mal. É verdade. Então é uma equação que a gente tem que ter cuidado para não extrapolar nenhum para um lado e para o outro. E a prefeitura não é o mecanismo de dar emprego para todo mundo, ela tem o papel de ser catalisador no processo de geração de emprego, através de empresas, através... Apesar no interior, o sonho do cidadão é trabalhar na prefeitura, não é verdade? Eu acho que é a questão da estabilidade, né? A estabilidade. Na aposentadoria ele vai receber o salário original de todos os coleguinhas que ficam, né? É, na verdade, quando é estatutário. Hoje, a grande maioria é CLT, né? Então não tem esse mesmo privilégio. Ele vai... Quando é estatutário, ele recebe integral. Ele não tem as vantagens do estatutário durante o trabalho, mas no final ele tem... Mas pelo menos é uma garantia de trabalho. O prefeitura entregou algumas casas lá e a prefeitura só agora entregaria 78 casas no Liberdade. É a segunda fase? A gente vem trabalhando desde o início da minha primeira gestão. A gente fez dois conjuntos de CDHU. Foram feitos alguns dos outros empreendimentos junto com a iniciativa privada. O Liberdade, ele foi na primeira fase 102 casas, depois 102... E agora vem um volume onde está sendo entregue de 124, está saindo os primeiros 78 agora. E ainda já em processo de construção, mais 580 que já estão em... Qual o déficit habitacional de Pinda? A gente tem uma estimativa dos estudos que a gente fez em torno de 3 mil. 3 mil unidades, pode chegar até 4 mil unidades se a gente ampliar a faixa de renda. Porque são em diversas classificações de renda. Bom, Minha Casa Minha Vida chegou em Pinda? Chegou. E daí? No governo federal? Essas 580 que estão sendo feitas através do Minha Casa Minha Vida. Já estão construindo? Essa já está em andamento. Isso alivia bem, né? Alivia, é uma demanda grande, a gente tinha uma prática que antes era de doar terreno. Mas para a pessoa que ganha de 0 a 3 salários mínimos, não adianta você doar o terreno. Doar o terreno, quem é que vai conseguir? Ela não tem como construir. Então hoje a gente optou por fazer, entregar a casa pronta. É uma casa modesta, uma casa simples, mas é a casa onde a pessoa hoje, o primeiro lote que está lá morando já, paga 42, 45, menos de 50 reais por mês de prestação. Então ela sai do aluguel, para pagar isso é muito mais fácil e entra na casa sem a preocupação de função. Esse é o CDHU ou Minha Casa Minha Vida? Esse, o Liberdade, tem uma parte que foi feita via prefeitura com financiamento de caixa econômica, antes do Minha Casa Minha Vida, ou por uma primeira fase, e essa segunda fase já dentro do Minha Casa Minha Vida. O senhor sabe que eu vejo esse filme em muitas cidades. A prefeitura, o senhor consegue fazer uma casa, ou seja, CDHU, ou qualquer plano na Caixa Econômica Federal. O cidadão entra na casa, antes ele paga 150 de aluguel, numa casa, tem um quarto, banheiro, lá no fundo, para meia dúzia de moradores. Quando ele pega a casa, ele beija o prefeito, abraça o prefeito, agora tem meu lar. Três meses, seis meses depois, ele não pagou nem os 40 reais, sendo que não tem para pagar. Como é que ele pagava aluguel antes? Porque ele era despejado. Quando está na mão da prefeitura, ele acha. Não, a Caixa Econômica aí que se vire, eu sou cidadão do povo, eu não tenho onde morar. 40 reais, ele acha que tem o direito de não pagar e o governo não tirá-lo. O que é importante é as pessoas entenderem que isso é uma roda. Que na hora que você recebeu a sua casa, você tem que pagar para que o outro possa ter. E no final das contas, você tem um contrato que de repente você pode perder a casa se você não pagar. E perde. Então, isso é um mecanismo, você tem leis para isso. Importante entender isso, se a pessoa não paga, o outro não vai ter. Então, seja o CDHU, que a gente já está disponibilizando mais dois terrenos para eles, além dos dois conjuntos que já foram entregues, mas pedir para as pessoas, tem que pagar. Tem que pagar. Qualquer um deles. Não alimente que é o governo, que é o João Ribeiro, ele é amigo, ele é bonzinho, né? Ele não. Ele colabora. Ele até cede terreno, mas depois quem financia é a Caixa Econômica Federal. E banco não pagou, ele toma o seu carro, toma a sua casa. Não, o interesse não é esse, né, Antônio? É que o cidadão pague. O interesse é que o cidadão pague, é uma prestação adequada à renda da pessoa, não pode ultrapassar um limite do comprometimento da renda dela. E, portanto, entender isso, isso é uma corrente. Entende, pagar. Quando a gente paga, paga para a gente e paga para realimentar o sistema, para que ele possa atender uma outra pessoa. Isso é o... Prefeito, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Isso aí. Pequeno intervalo. Tchau. Tchau.